Vamos falar da previsão do tempo? O sábado começa com chance para nevoeiro em toda a faixa leste, na serra e no noroeste do estado. E também com chance prajeada na campanha, em todo o sul e na região serrana. Mas o sol vai predominar e fazer as temperaturas subirem um pouco mais em relação a hoje. Vamos ver aqui como será o fim de semana na serra. Em Caxias do Sul, sábado com sol, pode ter nevoeiro no começo do dia, mínima de 7 vai a 21 graus. Na campanha, segue frio, amanhã em Bagé pode ter geada, mínima de 4, o sol vai subir pra 20 graus, domingo mais ou menos a mesma coisa. No noroeste, temperaturas mais elevadas em comparação com as outras regiões. Em Santa Rosa, mínima de 11, sobe pra 24 graus, no domingo bem parecido. No litoral norte, tempo seco, em Torres, o sábado começa gelado, mínima de 8 graus, sobe pra 22. No domingo, sobe um pouquinho, a mínima 10 graus. Aqui em Porto Alegre, o sábado começa com nevoeiro, mas o sol vai aparecer, mesmo assim, bem frio por aqui, 9 graus de mínima, depois sobe pra 22. No domingo, mínima de 11, máxima de 21 graus e assim vai se mantendo. Eloy, maio as temperaturas não vão passar muito da casa do sábado. Vamos agora ao final.